E pegando as missões secundárias que eu não tinha, que eu tinha deixado passar E o que eu ia te falar, é, cara, tá funcionando maravilhosamente bem O Goku já tá 125 Uau Não, isso tá evoluindo muito rápido, velho Ah, meu amigo, que histórias você quer dizer? Alô? Alô? Cala a boca Você quer fazer? Ah, querendo, querendo bupar, né? É Filha da puta Vou jogar uma meia horinha pra sair Beleza Dá de aí, Focote Eu tô, cara, acabei de entrar Iki Ioga Eu tô aí, me ensinei a passar Todo mundo tá saindo robótico pra mim Acho que eu tô com algum problema Não, você é um problema só Todo mundo com a passagem certa Sim, pode colocar O RoboCupG, o RoboCupG Vou trocar o controle, pegar o controle bom Liga a TV Isso O RoboCupG E uma mão Vai na cabeça O RoboCupG 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 A gente tem que aguentar se tá sincero Ah, de boa, só ficar espertinho aí, não tem como se aproximar muito Fudeu, fudeu, fudeu O que aconteceu? Tem nego atrás Tem nenhum aqui Ah, né, a granada Ah, caralho, só p*** você, não entendo Cuidado, Foco Tem alguém aí Muito bom Fala, fala que Foco agora não fez nada Fala, fala Não O assunto é, você fez alguma coisa Olha lá Tô vendo, Bilossi, quando tiver essa Deniability Na nossa equipe tá f***, cara Falei Falei bonito ainda Deniability Esse é o cargadão Deniability Tá vindo aqui Por fora Tá vindo aqui Por fora Na maca Vem de novo com a doze, otário Ops 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 Peraito Que eu errei Aaah o Bilossi robando meu tio Era meu Deu um teio de dor Tá com uma roupa dentro do cara, mas o que foi so Não, eu comecei dando uma briga com ele, você não tinha direito Cácale Vai lá Alguém Caralho, eu só separei ele também de negra em mim, o cara maldinha, 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 tamo me matando, to aqui, to aqui, to aqui, foi terrível, foi terrível, mano como o cara já tá com suco, velho, ele tem o intelecto no máximo, é, a galera tá amazizando, galera, achei que era um inimigo, o avião tá super, não vi nada, fico com medo, fico com medo, eu não corro de super nenhum, caralho, tomar no cu, eu tô achando que alguém tá querendo cair, eu tô realmente achando que a gente devia desligar o console ligar de novo, just in case, eita porra, eles tão lá do outro lado, me cobre, você quer um inimigo aqui? troca, se dá, te fundou, boa, cara, tá te beguei na sua mãe, fora a puta, só pra mostrar, um anti-begueiro indiscriminado, um anti-begueiro indiscriminado, nossa, tô com primitivo aqui, ver que eu vi, a foda-se. e agora, eu vou fazer o que eu vou fazer, essa é verdade, acabei de ir na torre e não abriu, peraí, nele, mano, a nave de vocês vazou, e voltou de novo, Então para Então dá uma parada aí Acabou de acontecer a mesma coisa Dá uma travada Eu vou desligar o console e ligar Fica louco O que? Você acha que não? Nossa, tem mão aí Mas a gente pode ganhar uma Quanto a gente ganhou uma tão tranquila assim Tão fácil Comigo né 3 ou 4 você perdeu Eu tô com medo Você é uma bichona Dá dois minutinhos, vai, já volto Botei pra começar aqui Eu vi, você me ignorou completamente Não, não, eu tô pegado O problema é seu O Brasil está vendo Que eu... Ah, por favor, vocês estão na live O Brasil está vendo O Brasil está vendo Essa atitude Mesquinha Tá entendendo porque Tá entendendo porque Tá entendendo porque Tá entendendo porque Tá bom, você que tá Porque pessoas como você Bilo, às vezes Você Você é a escória do Brasil Tá entendendo Você é a escória do Brasil 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 E aí E aí Você é o Brasil A CIDADE NO 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 BRASIL OITE OITE Son of a bitch Eles tão revivendo ali Ah não! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá vindo pelo fundo aqui Olha aí, todo mundo Não! Tem dois aqui Ah filha da puta Pode vir em mim rápido Ah, agora já era Oh yeah baby Um minuto mais, meu irmão Vai pra cima, vai pra cima Ah, morri! Meu Deus Ainda bem que eu treinei você no Street Fighter, meu garoto Acho que o cara fala Não, porque você não faz nada, né? O senhor Zero barra quatro Eu concordo Tô só com ele bonito Oh! Não resista com pressão! Para de rir, Casaroni Um minuto mais Um minuto mais Eles vão me dar uma bosta pra gente Pegaram Um minuto mais Um minuto mais Mas eu levei um, não levei? Não, mas eu cheguei de novo Para de usar essa do e-mail, tá velha já O senhor O senhor O senhor Zero barra cinco O senhor um minuto mais Ah Nä Tá vendo que não Atrás Caralho! Lá no fundo! Não, capete, vocês vão se terminatar. É, não tinha o que fazer. Maldita granada que eu encabeia. Rapapar, porra. É um assassino aqui. Desculpa aí, eu não consegui fazer. Porra nenhuma. É, eu já sabia que seria inútil. Relaxa, o Brasil já viu. Ó o Pikachu. Ah, eu atirei, filha da puta. Vai pegar. Ah, como assim eu errei o dinheiro, né? FODEU! FODEU FDEU F DEU! F DEU F DEU! FODEU FDEU F DEU! Brasil, estão menosprezando vossa audiência Mano, eu não vou precisar falar de casa, velho Cada 27 anos com bronquite Morreu Nossa, nossa Legal Eu tinha quando pequeno Nossa, nem fui Falei de casa Negócio, pra quem tem doença respiratória Pô, é da... Sim, tem que levar sério isso aí Alguns caras já estão ficando em respirador Eu tô considerando comprar aquele Hasmatsuki, sabe Compra, por favor Você pode aproveitar Pra sua viagem pra Chernobyl também Não, mas tem que tomar cuidado também Viu, Bila Você também aí tem probleminha Pô, não sei de te falar Quê? Tô zoando É, eu fiz problema Aqui, todo mundo sabe que você tem outros problemas É fácil Brasil já viu, Bila Não adianta você se esconder do Brasil Para de falar do Brasil Eu sou o cachorro Já volto Nem você assiste seu replay, caralho O pior é que eu quero tentar Eu tenho medo das minhas gravações Já vou entregar essas porras pro seu fortinho Milas Fala aí, meu Você é um saco Falcão, vou excluir Tá vendo? Eu tento falar pro público Que assiste esse programa diário Que tem que ter um pouco de cabeça pra jogar E a gente claramente vê que o Bilas não é esse tipo de pessoa Ele não aguenta brincadeiras Que eu apenas faço uma vez ao dia Mas eu sou o senhor do espaço Olha o personagem que não fez nem o load Nossa, eu já troquei esse primitivo Tem que pegar o contrato Vamos lá, seu fortinho Me dá alguma coisa boa É o seu fortinho? Seu fortinho Ah, peguei a 12 Vou trocar uns tokens aí também Não todas as batalhas estão fora das ruas Precisa o tempo para caminhar as ruas Só vem embora só com o que Tipo o Linebenders Quickdraw Celerity Quickdraw é um animal Quais os de alcance? Os dos seus colunas Alcance aumentou uma Aí veio a Small Boar E diminui, mas peraí Game the following In fact While you are the last living member of your fire team O que é uma coisa boa Porque eu sou impresso É É É, é É, é bom 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 Reduce flinch for income fire Cara, ela parece ser boa Eu poderia fazer um teste Mas não Eu vou deixar ela paradinha ali Aliás, eu vou ganhar token Para fazer isso Deixa eu ver Tem um contrato aqui Aliás, uns tokens mesmo Token, post, perceiving, void Eu não fiz nenhuma kill de void Like, are you kidding me? E eu matei um cara com uma bomba nova Isso não foi void o suficiente Nha Eu não lembro de alguém ter te pedido opinião Cara Tá vendo, Brasil? Esse é o cara Para de falar Brasil, demônio Tá me censurando Pronto Pronto Ah, acho que O que é isso? Seja com mim Não seja com a escuridão Não seja com a escuridão Eu quero ver eu tô chegando chegando eu tô usando capacete raro que beleza o falcão em que maravilha nossa capacete é feio para só me dar máscara de ferro colocar um cosmético aqui vamos lá, ganha 7 logo para poder adiantar e outro que já não tem ideia do que tá falando pode puxar senhores, ah pera 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 Brasil vocês estão vendo como é que funcionam as coisas aqui ai caralho consegui uma power weapon, consegui uma power weapon não precisa falar se não tem necessidade você beija sua amê com essa botinha testáceo automático não é? não é? não é? não é? não é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? . 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 Eu acredito que você tem isso, meu Deus, você vai morrer Tira a Jotun, gente Pequenas vitórias Caralho, eu não vi esse Snap, tá vindo pra cima Muito boa, Bilão, o cara tá direita numa barreira, cuidado Me revive Troquei Tira a Jotun Continua Ai, que merda Podia ter revivido Na hora que eu começasse a revivir ali, ele ia puxar em Pudim das Águas Aqueles caras que lá vem pro bala Tira a Jotun Cuidado com essa cara aí Ai, ta vindo pelo lado Ah não, eu não vi se tava vindo O cara foi muito ligeiro Porra O outro time ganha, deixe isso te motivar Tô achando que deu ruim por isso Por que? Geralmente é assim, ele tá brigando com a namorada Lá do fundo Tá brigando com a namorada O cara comendo Não sei se Ah velho Ah, puta merda Como? No próximo Você está atrás, mas não por tempo Guardiã Ai Tem um marcando de sniper lá fora Ah, meu deus Seu alí está atrás Seu alí está atrás De volta Eles vão pegar pesado agora Ah velho, eu atirei Sabia que ele ia voltar Ah Ah, eles são tudo chineses Chineses Algo mais preso Tá bom, aviático Não vai ali não Vai vir super Não vai, não dá Mas não vai Não vai Caralho Ah velho Como eu estou com isso assim Vai se fudendo Nossa senhora A próxima vez, meu amigo! Tô num ciclo. Eu coloco, porque tô morrendo muito pra ela. Acho que uma bota, tiro. Aí morro pra ela de novo. Já era de última palavra. Será que essa sama não é boa? Qual? Essa arma que dropa no rifle automático do Osiris. Eu tenho que usar, mas não é um bom parâmetro. Ih, bosta. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, I lost that. Olha os estudantes lá voltando do Spring Break, tudo com coronavírus. Ah, assistindo. Surpresa. Nada! Esse é um monstro! Vamos lá e vamos fazer uma panelaça de novo agora. O que é o Scorpion? É... Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Deu um daninho bom ali Eita porra, morri O negócio mata com dois tiros Tô chateado Team shot, foi team shot Eles tavam dois atirando Os dois tão lá embaixo? Ele sobreviveu uma bomba nova, tá bom Ele tá aí ainda Boa Ainda bem que ele resolveu colocar a cabecinha de volta Que delícia Seu momento está aqui Eles tem flash ainda Sim Vou tomar provavelmente Vou pre-spawn deles Eles estão aqui já Tô aqui Ah, vocês viram isso Tá no meu fantasma Eu vou salvar, vocês veem que eu não sou louco Eu tava nem correndo Eu tava nem na minha direção Peguei um primitivo aqui Torre Olha isso Olha isso Você é tão cheio de segredos Eu nunca sei o que você vai fazer Eu nunca sei o que você vai fazer Eu nunca sei o que você vai fazer É muito emocionante Eu nunca sei o que você vai fazer Nossa, eu fui comer uma paçoca Eu só segurei, ela virou farofa na hora Só que assim mesmo, é impossível comer sem ser suja Porque ela é diet, ela é mais seca, meu Deus do céu Eles deviam já servir isso num pote, aí você come de colherada Farofa, já veio na farofa Tá porra, alguém colocou uma ópera aqui no último volume É o Falco Ele não entende a piada, Bilão, você tem que fazer uma piada que ele entende, Abilance Tá vendo como você esfraga, Abilance? O Falco, canta ópera Ah é? Aham É essa mesmo, aqueles que estão cantando Caraca, será que não é essa voz que eu tô vendo? Caraca é uma, alguém que gravou um salto Ah velho, um primitivo mais baixo Nossa, a gente veio até a torre pra isso Não, estou lá, estou testando Ah não, foi melhor mesmo, tá bom, tá bom Gold, gold Pode puxar meus amores Se nós termos, o data termina conosco Essa fase é muito terrível Ai ai ai, eu tô marcando bobeira aqui? Mas é isso mesmo? Que desmida Agora eu tô parado senhor Eles não tem que me culpar de absolutamente nada Acho que alguém tá assistindo a live do Falcon lá em cima, cantando Eu não duvidaria, eu sou um talento nato Eu sou um talento nato Eu sou um talento e forma de gente Meu Deus Dá aquele pau Vou pegar minha água de amor Os caras estão fazendo review de miojo Tão que pariu Tão que pariu Um burrito de pressão alta Vou dar uns derrame Ta porra O que é isso? 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 O cara está de Reginaldo B Quer saber como é em inglês esse nome O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? A saúde tem que te confessar Não, não. 9 de mim. Os Rebels ainda tá aqui. Tá aqui, voltou. Ué, deu round lost, mas a gente tá com 3 a 0. Ai, Destin. Alguém tá ficando pesado aí. Ai, cara quase matou. Nossa, me jantaram. Fiquei de bengar e ela me matou. Nossa! Toma ele também. E foi ruim, Deus. Foi ótimo. Beleza, acabou de morrer, eu tive de bengar. Tá o sniper no meu fantasma. Que beleza, hein? Pra onde eu posso sair de boas aqui? É, ele tá indo reviver o game, acho. Vai pro foco, vai pro foco. Eu também, no meu fantasma. Um minuto mais, meu amigo. Um minuto mais, meu amigo. Deixa eu pegar um da nova no outro. Mano, como o cara não morreu? Vai ter outro pesado em 7 segundos. O próximo round será seu. É, Cassandra. Nossa, dos anjos já voltou para essa. Mano, um foguete na cabeça e não morreu. Mano, um cara me chamava... Vai dar merda. Vai dar merda. Corregador. Isso é o jeito que deveria. Fala deus. Nossa, demorei um século para não spawn. O que tem? O que tem? Nossa, tomei. Me fude o que, né? Ai, caralho. Ai, contatando o destino. Os caras estão desaparecendo. Pelo amor. Matou de novo. O que que é, o que que é esse seu pé de lira? É colega meu. Ah. Eu já vi ele lá na moto. Ah, então tá de boa. Porque do nada me chamou amizade e tudo. Pelo menos, acho que é de graça. Eu famoso, você amigo. Não é o nome que você esteja no chão, eu falo. Fica tranquilo. Bilas, faz um favor para mim. Evita de fazer merda. Ah, tava jogando com a pessoa errada então. Nossa, demorando muito para spawnar. Para. Olha, eu tô indo para frente ou para quê, Bilão? Os tiros não tão pegando nos caras? Peraí. Nossa. Que foi isso? Que foi foi essa, velho? Eu matei todo mundo, só me agradece. Caralho. Nossa, mano, nossa, mandou bem pra caralho. Eu tô reclamando não. Ótimo. Tá uma bosta, mano. A minha tá na metade também, é esse falco. Mano, Brasil inteiro, tá vendo que você tá me xingando e eu acabei de ganhar um round. Não é big brother. É o falco robôzinho. É o falco robôzinho. Tá me deixei aqui, ó. Oxi, ó pouco. O falco robôzinho. Agora o falco ficou mudando, eu tô um pouco preocupado agora. Não, eu tô falando aqui, caralho. Acho que vocês se misturam com a valeta. Mas dá uma nova no nariz de alguém aí. E nós. Que ruxa nos outros. Cadê eles? Tô aqui na frente. E aí que não tem você! Isso foi você! Todos vocês! Esse round foi você! Boa galera! Aí! Mano, o que acontece com essa conexão? Será que é essa partida só? Ou será que... Minha internet toda tá uma bosta? Eu vou enviar seus oponentes para tirar o crucible para treinar. Minha barrinha voltou ao normal aqui agora. É o falco! Pelo amor de Deus! Você pode me deixar em paz? O falco ainda tá robô aqui, velho. Puxou o foco! Do sugar daddy! Eu acho que é o Esbrubles que tá mais ferrando nós aqui. Deixa eu ver como tá a situação aqui. Nossa, é! Vê se eu vou entrar nessa partida não. Meu lag tá absurdo aqui. Quer roubar ele? Tem uma internet. Tem que parar aqui? Tem que parar aqui? Pera aí. O vizinho tá roubando sua internet. Caralho! Que boa festa! O ladrão safado! Quer entrar aí, Kory? Acho que eu até vou aproveitar não agora. Nossa, porque é desse jeito a conexão tá... Puxou! Pessoal funcionando se ele tá viajando. Fez, porra! A gente tá com seis derrotas, Kory! Eu acho que vou tentar meter um cabo aqui. Poxa, tá jogando até agora na sorte e você tinha um cabo? Aham! 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 Adei você, Bi! Porra! Chama-se Corona, mas o Bilas não sabe brincar e tá me zoando. Vamos dar uma reservada pra frente. Brilhada não, mano. Ok. É só o concurso de você mesmo. A voz tá tão baixinha, Kory. Sim, tá tão muito baixa, cara. É como se você não quisesse falar pra gente. Bilas, nesse meio tempo, joga a gente lá na... Eu não quero! Joga a gente lá no... Na torre. De novo, a gente acabou de ir, velho. Hum, tá bom. Só um negócio da torre, fala, caralho. O que você quer fazer na torre, demônio? E eu quero entregar a minha minha estoque, hein? Puta que pariu. Bom, os Roseways não tá lá, né? Que foi esse? Já, pois, já. É o toque reiniciar aqui. Ah, os Roseways estão saindo. Ele saiu e foi. A minha conexão melhorou aqui. Era bem os Roseways, mano. Já voltou, já? Voltei. Como que você faz isso, cara? Mas você tem que colocar no cabo, gente. Não, que foi mais rápido do que ficar tentando fazer qualquer outra coisa. Passa o líder. Ah, vai em órbita. Volta, cancela, não sei o quê. Ah, voltou o cabo. Resolvi. A gente não botou lá, foi que ia ser tão rápido, não. Já voltou, hein? Cadê? Fala alguma coisa aí, Falco. Deixa eu ver se tá roubando. Bilangue de arro. É, cago no ralo. Acho que tá roubou normal. Roubou normal. Tá só falando merda, né? Cala a boca! Você acabou de chegar. Brasil, Brasil. Vocês estão vendo, Brasil. Porque acho que a gente tinha configurado no Wi-Fi porque eu tinha conseguido liberar as portas só da rede do Wi-Fi. Pra aquelas coisas lá de ficar inate com a galera. É, tem que fazer de um pra cada endereço que você colocar. É, uma bosta. Vou ter configurado depois esse cabo aqui. Tem um exótico pra abrir também, depois eu lavo. Pra abrir? É, do Season Pass. Quando você passa pelo 25, você tem um engrama. Ninguém na torre. Deixa esse pudim do meu lado, eu vou comer ele todo. Você... Só apenas chegou. Piu, mandou vários pontos de interrogação. Ele pôs bom dia pra você, a exatamente oito da noite. O que você tá falando, Tatiana? Você tá falando, Falco? Não, mira, velho. Ela mandou pra mim uma mensagem mó cedo. Piu, vários pontos de interrogação. Aí eu mandei uma mensagem. Que foi? Ela. Ah, bom dia pra você também. Eu falei que você não tá ouvindo. Opa! Eu gostaria de ouvir a história que vem daqui. Peguei outra doze. Pode puxar, Vilas, como quiser. Não importa. Isso vai nos romper. Caramba, não demora pra abrir esse jogo, né? Calma. Calma. De acordo com as propagandas mentirosas, isso não vai acontecer mais. Você vai poder trocar entre Destiny e Fortnite instantaneamente. Aí sim. Ah, droga. Smoothbore é aquele que espalha as balas, né, Cole? É. Ah, bosta. Tirei esse Smoothbore no meu. Dá uma olhada nela. Olha, agora eu tô até vendo o Falcon não preto. Vocês continuam preto pra mim. Isso é racismo, Vilas, mas tudo bem. É. Ah, tem o Quickdraw, o Quickdraw é bom. Não, eu tenho uma outra com o Quickdraw, mas... Geralmente o capacitor também, mas esse Smoothbore me fode. Ah, mas esse que tá equipado aí é um dos melhores. Eu não consigo especializar, sinto muito. Só o de... Não, tá boa sim, Cole. Guarda ela. Vai melhor e isso tá legal. Ok. Não darei uma chance eventualmente. Neste meio tempo... Nossa, não tem nada pra dar infusão nesse Sabaigones aí, Falcon? Nada. Eu tenho a minha A12, que eu acabei de impedir. Eu fiquei até com medo de saber quanto que ele tá de luz. Ah, não pergunta não. Eu vou estragar o psicológico aqui pra jogar. Bilas, eu tô te salvando várias vezes. Cala a boquinha, vai. Olha o seu e-mail aí, Dino, por favor. Tem e-mail da mãe de um amigo meu, sério. Ah, e de qual? Não, eu vou falar que você não é profissional, né? Não, fala. Não, não. O Brasil não precisa saber disso. Ah, eu vou. Eu vou. Que fome. Ai, foda. Eu tenho um monte de comida de ontem pra comer. Ah, isso que é bom, mano. Tô apetendo micro-ondas. Bem que eu fiz bastante linguiças. Ah, deu fome. Um metro de linguiças. Ai, que delícia. Olha, a boca encheu de água. Que fome, velho. Tem um cara que tá meio tem um equipamento do Falco. Baigomes e Mindbanger também? Deve estar fazendo a missão diária Ninguém bota fé em mim, né seus filha vapota Apesar de eu salvar vocês constantemente Bom, jogar igual a outras rodadas, gravar calor Muito bem, 0 barra 5 Sem estratégia Tem nego atrás, Bill A graça é bem boa, é mais fácil Vem pegar a barra para a 12 aqui, sai correndo, sai correndo, sai correndo Caralho Muito bom, muito bom Olha ali ó, Bill Eagle conseguiu sair do 0 barra 5 Falou pesudo Ah, eu não tenho feito 0 barra 5 aqui no momento Só queria deixar claro É, tem que ser pior Nossa, se tirar do frente de todos os cadê 0.5 que ele fez Ah, eu não matei Nossa, eu tiro Não, não, não Cuidado, os Rebels na minha O meu fantasma tem o cara esperando de 12 Ok, Bill Eagle está sozinho Subida Não morreu, testemunha Nossa senha, eu tô muito fastidendo, essa bosta Nossa, tem dois de meiro, cara, e uma Destrói essa hora Meu Deus, evitam te fazer caga Mano Não tem jeito de falar É, ela foi boa de novo Fui derretido, velho Nossa, que tiro Ah, velho Como assim? Bilão Quero ser catirão Uma foto muito grande De poder O outro time ganha Deixe isso te motivar Fala, faculete Pesado, hein, gente Boa, bem lembrado Boa Vou pegar a peida Nossa, tomei Vou sair daqui Use three Tá, a metralhadora não tem Ah, velho Esse round is there. You can win the next. You are trailing. This is true. It only matters if you let it continue. The guard is down. The keys. The guy didn't die. Ah, 1.000. It's been explained. Oh my God. Um time após está procurando roubar o victor, ponto de combate! Nossa, esse pikachu veste, certeza... Vem tudo pela esquerda Vou morrer Nossa senhora! É, não dá vida. Mas não rolou mesmo. Girombada mesmo. Não, não dá vida. Não, não dá vida. Não, não dá vida. Não, não dá vida. Vamos lá. Mas não tem lugar mais morto. Vamos lá. Simbora. Não derente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Osiris. Tchau, tchau. Não, o Blegon tá no modo torra louco, então... Ah, eu vou levar todo sniper. Vamos levar pelo outro lado. Nossa, eu tô com um tiro. Que isso? Não deixe isso te acelerar. Tente de novo. Tente de novo. Ouvi agora, Falco. O que? Tente de novo. O que? Tente de novo. Tente de novo. Pra cima. Tem dois caras do outro lado? Tem, a gente tá procurando pra dois caras, tu é um merda meu irmão Be like in, baby baby, be like in, baby baby, be like in Acho que o carro tá voltando ou tacando mais algum? Provavelmente tá voltando Os oponentes estão desligados, façam isso de eles a nossa senhora a velho nossa senhora pensando na ruxada foda nossa perdi para dois o blyginho horrível não sabe jogar blyginho ainda está com a porta da snipe não estou mais o blyginho é troux 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 do fantasma está na rampa despeito a mim boa galera Muito bom! O seu alívio está voltando para a luta! Mano, o cara matou 7! A gente tem repestro em 2! Tá bem machucado! Não, não empurra! Não empurra! Cadê a galera para vir comigo? Poxa! Não, agora está sem o cabo! Está subindo! Não, agora está sem o cabo! Ai, bolo! Que isso! Sim! Você entrou bem na hora que tinha um de cada lado lá! Estava por aqui pego! Vamos juntos, gente! Agora cuidado que eles estão com o Super! Agora já não dá mais! Perdemos essa vantagem! Separa! Vamos esperar eles aqui fora então, se a gente está pegando tanto! Tem aqui! Tem uma chucada! Tem uma chucada! Tem uma chucada! Tem uma chucada! Continua! Ai, bosta! Tá revivendo só. Fudeu. Fudeu. Marcou. Ah, e face bag em mim ainda, olha aí ó. Gente, vou dar uma parada. Tô há 10 horas com essa porra. Não, vamo. Nossa, vai aqui. Cansamos de apanhar ela. Mais tarde eu volto. Elas tem 10 flolas já. Tchau. 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 Tchau.